Acho que quem tem ganho é o Curitiba. A gente vê aí que a torcida gosta muito do Ariel, até pelo jeito dele de jogar, de batalhar sempre. Vem fazendo gols. E, como eu falei, a hora que o professor precisar de mim, seja para entrar jogando ou no segundo tempo, eu tenho que entrar da mesma forma, fazer no mínimo o que o Ariel estava fazendo, que é batalhar muito, fazer os gols. E acredito que quem entrar, o Curitiba está bem no serviço do atacante. Falou com o Bruno Patata.